Com os consumidores cada vez mais exigentes quanto à qualidade e segurança dos alimentos, está valendo a pena investir numa criação de animais com mais capricho. É o que acontece no Planalto Serrano com os produtores de frango caipira. Eles adotaram práticas de manejo mais saudáveis e confortáveis aos animais. Somado a isso, tem ainda uma alimentação balanceada, natural e rica em nutrientes. O resultado é um produto de destaque no mercado. Um dos trabalhos da EPAGRE no município de São José do Serrito, no Planalto Serrano, é organizar a cadeia produtiva do frango caipira, aqui chamado de frango caru. São 12 produtores associados. Cada um deles recebeu apoio para a construção de aviários com tamanho de 25 metros por 12 e capacidade de 3.500 aves. Estrutura novinha e com os equipamentos exigidos pela legislação sanitária. A EPAGRE também ajuda no planejamento da sequência de abates. Cada produtor abate uma semana. Os 12 produtores têm uma sequência que durante o ano sempre vai ter frango caipira, começando com 500 aves por semana. E a intenção é, a partir de que o comércio cresça, chegar a 3.500 aves por semana. Um produtor abate numa semana, o outro na outra, o outro na outra. E eles vendem todos juntos com a marca frango caru. Visitamos três produtores com criações em diferentes fases para conhecer todo o processo. O frango chega com um dia de vida na propriedade. No verão, fica duas semanas dentro do galpão. Depois vai para o piquete. No inverno, são três semanas de confinamento. Então, aqui vocês estão vendo esse lote de frango, estava aí na segunda semana. Esse frango caipira, ele não come, a ração dele não tem derivado de animais, não tem antibiótico. É uma ração natural, farelo, soja, milho e o núcleo mineral orgânico. Então, ele fica aqui fechado até o 23º, 25º dia, dependendo da temperatura do tempo. Daqui para frente, a gente já larga eles para os piquetes, onde eles vão comer pastagem. Ele está aqui hoje mais concentrado nesse pedacinho pequeno, porque é a questão do frio. Então, a gente fecha e roda aqui para ele não passar frio. Mas daqui mais uns dias, a gente pode já ampliar esse espaço para eles, para eles ficarem mais à vontade dentro do aviário. Os alias estão com 45 dias e daí nós pega, trata ele cedo, libera para o pasto e traz de volta, de tarde, de novo. Então, é um manejo muito bom de fazer, sabe? A alimentação é com ração básica de milho com farelo de soja, sem promotores de crescimento. E no piquete, as aves se movimentam, pegam sol e consomem vegetais como alfafa, azevém e trevo. Através do consumo dessas plantas verdes, a vitamina A que está no capim, que está nesses vegetais, vai fazer com que dentro do frango a coloração de carne e a coloração de pele seja mais bonita, uma pele mais amarelada, uma carne um pouco mais escura, uma consistência maior. O ato dele caminhar, exercita a musculatura das coxas, do peito e das asas, ele dá uma carne um pouco mais consistente, que permite que a gente sinta melhor o sabor dela. É um frango que é abatido mais velho, ele vai estar em contorno de 95 dias, ele é maduro, ele não está produzindo hormônios de crescimento dele, ele já é um galo, ele já está cantando, ele já está com a pena toda trocada, ele não é um pinto, ele é um frango maduro, com a idade de 95, 100 dias, 3 meses, 3 meses e pouco, aí ele pode ir para o mercado. E quem consome essa carne, tenha certeza de que está consumindo uma carne de alta qualidade, criada com muito carinho pelo produtor, criada com todo o cuidado sanitário e de forma natural, aqui no piquete com sol, com gramas, com alfafa, com abóboras. Ele é um frango criado sem promotor de crescimento, a ração dele é basicamente farelo de milho e farelo de soja, e alguns complexos vitamínicos que vai nele, mas não tem promotor de crescimento, não tem farinha de carne, é um frango diferente por isso. Ele é criado solto no pasto, de dia ele sai e vai para o pasto e à noite ele volta para dormir dentro do aviário. O extensionista rural Daipagre também fala sobre as raças mais utilizadas e as características de cada uma delas. Aqui a associação basicamente trabalha com duas raças, que é o pescoço pelado, Labelle Roche, de origem francesa, e esse que nós estamos vendo aqui que é o pesadão. São duas raças que podem ser criadas como caipira, são raças de crescimento mais lento, o pesadão ele cresce um pouco mais, se deixar ele com 120 dias ele é um galo bem grande. O pescoço pelado ele é um pouco menor, ele cresce mais lentamente, tem uma carne um pouco mais amarela, a pele dele um pouco mais amarela, a carne um pouco mais escura do que esse. Eu particularmente prefiro essa raça do pescoço pelado, porque ele é um frango que caminha mais no pasto, ele é mais campeiro, o sabor da carne é diferenciado, é uma carne mais consistente, então eu prefiro criar esse aqui, e ele também não dá um frango muito grande, dá um frango de menor porte, que às vezes o comércio prefere um frango menor, devido ao preço, para não encarecer muito o preço do frango. O frango caipira já é criado no município há muito tempo, cerca de 20 anos. Esses produtores são pioneiros na atividade, mas a produção era pequena, em torno de 200 aves por mês cada um. A partir de programas de incentivo e da formalização, o comércio hoje pode ser feito em 18 municípios aqui da região serrana. A união e organização social dos produtores foram fundamentais para esse crescimento. Daí com a formação da associação, do abatedouro, aí a gente legalizou o frango, e desde a época que, em 2015, que foi inaugurado o abatedouro, a gente conseguiu a certificação municipal, e o frango começou a ser vendido legalizado. Então, dessa forma, melhorou muito. Então, a associação nós já pegamos andando, e a coisa, vimos que a coisa é boa, né? Então, nós estamos se virando aí para produzir os bichinhos conforme é necessário e preciso para a população aí. O abatedouro, a associação, ela é do município, não é de um produtor. Então, poderão, inclusive, outros municípios que desejam criar frango caipira, abater com a inspeção municipal para comercializar em qualquer lugar.